Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Oi Maita, aqui é a Juliana, professora de spinning aqui na Academia Taurus em Aracatuba Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a aula Bom, é uma aula de alto gasto calórico, a gente queima de 600 a 700 calorias por aula Dependendo do ritmo de cada aluno É uma aula que envolve coordenação motora, equilíbrio, força muscular Um controle corporal em geral, né? A gente faz tudo em cima da bicicleta, a gente usa halteres Tem a parte de membro superior pedalando Tem a parte de alongamento final em cima da bike É uma aula de 50 minutos a 1 hora, dependendo da série montada Em cima da bicicleta E hoje eu vou trazer vocês para conhecer um pouquinho da aula Vamos lá? Música 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 Bom, Maita, essa foi a nossa aula de hoje de spinning Essa foi a série montada para hoje, a gente está sempre trocando as músicas Essa série a gente teve bastante pedal Deve ter queimado por volta de 600 a 700 calorias essa série de 50 minutos E eu convido você agora para vir para cá, que eu sei que você gosta de esportes Está super convidado para vir fazer uma aula aqui na Academia Taurus em Aracatuba A aula de spinning é uma aula completa Para você que está assistindo também, quiser vir fazer uma aula Engloba um pouquinho de tudo Quem quer fugir um pouquinho da musculação ou de alguma outra aula de sala Vem para cá que vai gostar pra caramba Música, dinâmica E estão super convidados Música 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 Música